Tá, vamos lá. Ó, vai funcionar assim. Se liga. Se liga como é que vai funcionar. Ha! Vamos lá. Ó, vai ser basicamente isso aqui, ó. O jeito que a gente vai julgar hoje não vai ser vocês que vão fazer. Vocês vão ter um voto só. Um voto. E o voto vai ser outra coisa. Vai ser basicamente assim. Ban, direto, porque falou muita merda. Anban, porque não era nada demais. E eu que vou decidir se é ban ou anban. Ou Beyblade. Basicamente, se for um negócio que é assim. Ah, esse cara não fez nem tanta bosta, mas foi chato ainda. Vai ser na Beyblade. Aqui, ó. Beyblade. Vai ser na Beyblade. Na base da Beyblade. O único voto que vocês vão dar vai ser basicamente assim. Tá, esse cara aí, ele foi mais cuzão do que não cuzão. Então, eu vou deixar ele começar por segundo. Porque quem começa primeiro, geralmente perde. Aí vai ser basicamente isso, entendeu? Vai ser ban, um ban ou Beyblade. Ué, mas tudo dá ban? Não, não é tudo que dá ban. Tem coisas aí que dão ban. Esse cara aqui, por exemplo. Joga Power World. Esse aqui, ele recomendou um jogo. E também depende da desculpa do cara. Por exemplo, se a desculpa desse cara fosse uma merda. Fosse, não sei, porque eu fui banido. Aí ia pra Beyblade. Mas esse aqui, ó. Sai que, me desculpa, eu li as regras, mas tinha esquecido que não podia recomendar jogo. Eu juro que nunca mais eu vou fazer isso. No sentido aqui, pra quem tá no YouTube e não tá assistindo. É porque não é pra ficar, tipo... Eu tô aqui na live e fica, joga tal jogo, joga tal... Eu já tô jogando outro bagulho e fica falando pra eu jogar outro jogo. Isso é chato. Mas ele pediu desculpa. Eu juro que nunca mais eu vou fazer isso. Eu sou um grande fã seu. E eu comprei uma camiseta sua. E já quero comprar outra. O cara querendo me comprar aqui, ó. Eu comprei duas camisetas, véi. Por favor, me desbane. Me desculpa. Eu sou um idiota abestado que não lembro de uma regra. Tadinho. Esse aqui deu pena. Ele, pelo menos, pediu desculpa. Tá. Esse moleque, eu vou só remover o banimento. Porque, enfim... Ele só não faz de novo. Pronto. Esse próximo aqui. Sou o time chat GPT. Sai com onde você mora. Eu quero a dublagem IA. Sai com me dar 20 reais pra eu mandar um super chat pro super chão. O que esse cara tá falando, mano? Eu sei que fui banido pra ser citado o super, mas eu tinha me esquecido da regra. Eu acho que tu foi banido pro ser chato pra caralho, mesmo. Não foi pro ter citado alguém. Foi só pro ser chato, mesmo. Eu acho que esse cara aqui é o primeiro Beyblade, mano. Fala nada com nada. Eu não acho que ele merece um ban direto, recusar. Porque eu não acho que ele falou nada super fudido. Só acho que ele foi chato. Ele é o Beyblade. Acho que ele vai ser o primeiro Beyblade. Agora vocês vão ter essa escolha. Deixa eu botar aqui. Quem começa. Vocês vão decidir só isso aqui, ó. Quem vai começar? Quem começa tem desvantagem. É basicamente isso que vocês vão votar. Basicamente. A pessoa vai começar. Tá, vocês estão achando... Ó, tá. Vocês estão querendo que ele tenha desvantagem. Tá bom. Eu vou deixar vocês escolherem isso agora, porque beleza. Tenta pensar que pode vir gente pior. Então, assim. Vamos lá. Ele vai ser Beyblade. Ele vai ser o vermelho, tá bom? E eu vou ser o roxo. O meu roxo tá aqui. Então, ele vai ser o primeiro. Merda. Se cair, não vale, tá? Vai ser só uma. Vai ser melhor de três, não. Porque senão vai demorar muito. Quem que vai ser o vencedor? Quem está acirrado, hein? Quem está acirrado? Não, ele vai ganhar ainda. Ele ganhou, velho. Empate. Não foi empate, mano. Injusto seria se eu não desbanisse ele agora. Vou remover o banimento, porque ele ganhou. Se fizer de novo, vai tomar a fila da puta. Vamos lá. Mata o Ícaro me desbani. Desculpa, eu só queria ser desbanido do Ícaro. Mas agora eu só quero do seu. Olha isso, mano. Ó, vamos falar. Vamos ser sinceros. Se tu foi banido do Ícaro e aqui, é porque tu é chato. Então, mano, por que que tu vem no meu chato te pedir? O que que tu acha que vai acontecer? Tu acha que eu vou lá? Ô, Ícaro. Essa pessoa tá pedindo pra te desbanir. Não, tu só acha que tu tá sendo chato. Então, assim, tu é Beyblade também. Porque eu não acho que devia te recusar, mas tu tá no Beyblade, mano. Eu acho que tu é Beyblade. Agora, vamos ver. Eu não acho que é nada demais. Eu acho que é só, tipo, uma pessoa que tem que se ligar mais. Mas, assim, quem começa? Aí, ó. Quem começa? Um pra pessoa começar e dois pra eu começar. Quem começar tem desvantagem. Então, se vocês não acham que ela merece tanto ban assim, aí bota pra eu começar. Aí, se achar que merece. Mano, tá muito... Tá muito acirrado aí. Vou deixar um pouquinho mais. Caralho, você tá muito acirrado, mano. Vou deixar exatamente 30 segundos. Aí, vou lá parar. Para aí. Tá, eu começo, então. Ó, essa é a minha. Roxa. A vermelha é do Viewer. Ah, vai se fuder. O negócio foi lá pra casa do caralho. Tá, pera aí. Aguenta aí, aguenta aí. Ah, não tá mole essa Beyblade, na moral, né? Ela não tá assim, não. Era aí que eu começava, né? Puta que pariu. Ia dar uma... Eu vou matar. Mano, essa porra, nessa bacia de cachorro aqui também vai ser difícil. Tá, foi. Vamos ver, eu acho que ela não vai ser banida, hein? Bora. Tem que olhar com calma. Com calma e paciência. E as duas pararam. E a minha voltou a piscar. Ah, mas não vou perder de novo, velho. Não vou não, hein? Vai, bate. Perdi. Porra. Eu sou fudido, velho. Sou fudido. Tá. Remover banimento. Para de encher o saco. Ler as regras. Cara, só parou agora de girar Beyblade. Aí, ó. Parou agora, ó. Tá. Tô abaixado aqui, galera. Pera aí. Não sei porque fui banido. Já começou aí? Ah, meu ouvido. Cacá com essas bolas lá bem no alto, no Rio de Janeiro. Tá, tá falando das coisas que aconteceu hoje. Meteu o focinho no buraco. Saico, joga pra Playtime 3. Saico, tu já viu pra Playtime 3? Não sei porque fui banido. Tu foi banido pelo mesmo motivo da outra pessoa de ficar indicando o jogo quando eu já tô jogando alguma coisa. Ler as regras. Basicamente. Não, não vai ser ban, mano. Mas eu acho que é Beyblade de novo esse aqui, hein? É só, mano, ler as regras. Mas o foda é eu não sei porque fui banido, né, mano? O cara nem leu as regras, velho. Tipo, ele literalmente não dá... Mano, tem pouca regra. Tem, tipo, três regras. Três, quatro regras. Não fica me dando spoiler do jogo, que é backseat, dica. Não fica pedindo pra eu trocar o jogo. E, tipo, não fica tentando mendigar a atenção. É pouca coisa, mano. Vai ser Beyblade esse aqui. Mas aí vocês decidem. Quem que começa? Eu ou ele? Quem que começa nesse aqui? Tá todo mundo querendo que ele comece. Galera, não foi com tua cara não, hein, mano? Vamos ver agora. Eu acho que eu vou tentar com as outras Beyblade, hein, mano? Essas aqui tão meio estranhas. Vai tentar com a amarela e a verde, tá, ó? A verde é do chat e a amarela é minha. Por causa das cores do canal, né? Amarela e roxo, gente. Pelo amor de Deus. É... Quem começa é o cara. Espero que essa Beyblade não voe na câmera. Quebre ela. Seria bem triste. Eu vou me matar. O ângulo que eu tô jogando tá uma bosta também. Tá, foi. Foi. Manda essa porra pra fora. Manda pra fora, amarelinha! Que isso? Eu vou perder de novo. Eu vou perder de novo, mano. Porra! Mano, as minhas tão fodidas, velho. Não é possível. Não é possível. Caralho! Tá bom, ó. Eu vou remover o banimento. Ler a porra das regras. Se levar de novo, não tem volta! Deem o cu, chat. Nada a ver. Só mandei o chat dar o cu. Se ele quer dar o cu, problema dele. Acho meio procrisa, já que o Saigo manda geral se ferrar. Tá, tu vai tomar ban, mesmo. Porque tu nem viu que tu tá só sendo o chat. Mano, essa foi literalmente a primeira mensagem do cara, mano. Vou criar outra conta aí, se quiser voltar. Saico, come minha bunda! Acabei de verificar meu número. Tava testando se tava certo! Como é, mano? Na moral. Esse cara é Beyblade pura, mano. Esse cara é Beyblade pura. Agora ele começa ou eu começo? Caralho! Vocês querem que eu comece, mano? Não, não, não. Tá bom, tá bom. Olha o nick dele. Que meu pau! Mano, na moral, velho. Tu vai ter sorte se tu sair dessa viva, hein? Que isso? Os caras querem que eu me... Mano, querem que eu perca nessa... Os caras acharem engraçado e querem que ele fique. Tudo bem. Vou voltar pras grandes. Se as pequenininhas fizeram, vai piorar. Roxinha aqui, tá? Roxinha. Vai, Roxinha! Vai, Roxinha! Uou! 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 Já perdeu? Não, tem uma chance, hein? Tem uma chance. Vai, vou ver pelo preview aqui. Vou ver pelo preview. Vai, Roxinha. Pelo amor de Deus. Não! Que merda, mano. Caralho, eu não ganho uma, velho. Ó, vou remover o banimento de spawn no cu. Se vier com gracinha de novo, tá fudido, hein? Caralho, sai que pior que tá bom demais esse capítulo, jogo do Mickey. Sai que você fuma crack? Tá, foi só enchendo o saco. Desculpa, eu li as regras, esqueci dessa. Li as regras de novo e não vou fazer mais isso, prometo. Tá bom, esse cara, ele só encheu... Ah, é o mesmo do Pop Playtime? Sai que você viu o Pop Playtime 3? Ah, eu acho que eu que banii esse aqui, inclusive, hein? Ou não? Ah, não, foi o Fep. Mas a mesma coisa de ficar falando de outros jogos aqui. Acho que é um ban, né? Não, não enche mais o saco. Pelo menos ele respondeu. Joga CS. Primeira coisa que o cara fala. Rapaz, eu só falei joga CS, desbane aí. Será que eu recuso? Porque o cara nem se deu ao trabalho de ler as regras. Mano, eu só vou... O cara nem leu as regras. Primeira mensagem. O cara só mandou essa porra aqui. A primeira mensagem. Um dog, quebrei uma rega. Prometo não quebrar mais essa regra. Ou outra. Só fui ler as regras agora, nem aproveitei o chat. Esse cara aqui, pelo menos, pediu desculpa. Ele pediu desculpa, pelo menos. Mandou uma copypasta aí. É Beyblade isso aqui. É Beyblade. Agora quem começa? Eu ou ele? Eu ou ele? Esse é Beyblade, mano. Esse é o Nem Fede Nem Cheira. Famoso. Não fez nem tanta merda, mas também mereceu o ban ali na hora. Tá, eu começo de novo. Vocês querem que ele não perca tanto assim, né? Essa é a minha. Vai atender lá. Eu lanço esse pó no culpa fora. Isso, eu não vou ganhar um a um nunca, mano. É Beyblade, tá quebrada! Caralho, não é possível, mano. Essa porra tá quebrada, não é possível, mano. Remover banimento. Vai tomar no cu. Não faz mais isso. Tá, isso aqui é ontem. Fep tentando comprar os viewers. O cara xingando a Alphep aqui. Morte a Alphep. A Alphep foi lá e baniu ele. Dicas, dicas, nuvem, play. Por que esse cara foi banido? Por que esse cara foi banido, Alphep? Foi pelo Morte a Alphep ou foi pelo exclamação play? Porque tinha gente mandando exclamação play pra zoar numa hora nada a ver lá. Pelo Morte a Alphep. Vamos ver o que que tava aqui acontecendo. Morre. Fep tentando comprar a Morte a Alphep. Sem roubar agora a Alphep. Tá, ele tava enchendo o saco do Fep na hora que ele tava moderando. E assim, vamos ser sinceros. Não é pra ficar falando besteira pros moderador também. Só porque vocês não concordam com o negócio dos pontos dele. Provavelmente foi bagulho de ponto. É, então, imaginei. Provavelmente tava tendo algum negócio de ponto. O Fep pagou pra outras pessoas. E o cara ficou puto. Então vamos fazer isso aqui, ó. Beyblade nele. Eu acho que ele merece um ban. Ele falou que não vai fazer mais. Só que vai ser um Beyblade. E eu acho que ele devia começar, mano. Ser sincero. Acho que ele devia começar esse aqui, hein. Tá bom. Ele vai começar. Ó, essa é a dele. Vermelhinha. Será que eu vou ter minha primeira vitória? Tá. Vai. Porra, o negócio foi lá pra puta que pariu, velho. O que? O que que saiu? Não! Ele me lançou pra fora, velho. Caralho! Eu não ganho uma, mano. Que merda. O cara que falou morte ao febre vai ter que ser desbanido. Ó, vou remover o banimento. Se tu fizer qualquer coisa assim... Se fizer coisa assim de novo, vai tomar. Sup chat. Vambora, sai que eu não tô escutando a música. Eu volto quando a live ficar boa. Do nada. O cara só meteu essa aqui e vai tomar no cu, né? Olá, sai que eu morto. Peço perdão pela minha atitude. Desculpa se eu fui desagradável a vocês. Apenas não estava curtindo a live. Isso é essa live bem normal, mano. Eu fiz aquela piadinha, prometo que não vou fazer mais esse tipo de comentário. Então, mano, não tem como saber se tu tá zoando ou não quando tu só manda. Eu volto quando a live ficar boa. Tu vai tomar ban ou pelo menos um timeout. Não foi nada demais, mas é chato ainda. Eu acho que é Beyblade. Eu acho que é Beyblade. Eu vou dar um ban, vai. Porque se eu ganhar, eu vou dar um ban. Só não faz de novo. Cacarreto 3. Eu falei 3 como resposta pro termo, sendo que ele já tinha colocado 3. O 3 não é nem uma palavra possível no joguinho. Eu tava jogando o termo e eu falei pra não ficar mandando ideia de palavra. Enfim, eu tava jogando o termo, que eu tava jogando as palavras lá. Aí eu pedi pra não ficar mandando ideia de palavra no chat. Porque aí é como se eu estivesse roubando, né? É o backseat. Não fica dando backseat. Não fica dando dica. Aí eu falei, não manda de piada também, não. Porque não vai dar pra identificar. E tá muita gente mandando, então tu só vai tomar ban junto. Aí, enfim. O cara tomou ban de graça aqui porque foi fazer piada. E eu tinha avisado. Eu vou dar um ban nele. Porque ele, pelo menos, se explicou aqui. Mas, mano, não faz mais isso. Eu tô falando que não faz nem de piada, senão tu vai tomar junto. Tu vai tomar junto, mano. Porque não tem como saber. Ó, esquece sub, hein? Pra mostrar que sub também toma ban. Para de react, psycho. Porra, porra. Eu, um mero plebeu. Eu estou completamente arrependido de todos os meus erros. Acabei me empolgando demais. Foi inconveniente. Muito sem noção. Acabei contradizendo tudo que Todo Poderoso disse. Eu hoje não serei mais um molequezinho. Um homem a partir daqui pra frente. Se pudesse me dar uma segunda chance, eu estaria honrado. Chat GPT. Não acho que é chat GPT. Chat GPT não faria um texto tão horroroso. Eu acho que é isso, né? Tá, tava só banido. Tava zoando alguém aqui. Falando que era pra banir a pessoa. E depois foi banido. Tá bom, esse aqui tanto faz. Esse aqui eu vou remover porque, enfim, só não faz de novo. Ele não tá falando. Por que que eu fui banido? Psycho, eu entrei na live de NPC de uma menina e fiquei spamando. E o Fel? Cadê o Fel, cara? Aí ela ficou puta e me deu ban. O que você acha sobre isso? Tá, o que que isso tem a ver com minha live? Lê as regras. O que que isso tem a ver? Mano, o que que isso tem a ver, mano? Em minha defesa, eu não entendi porque recebi ban. Não fiz nada de errado. Mano, você só tá chegando na minha live. Tá enchendo o saco. O que que eu tenho a ver com isso, mano? A gente tá em outro papo. Aí tu manda um negócio desse e quebra todo o clima. E é basicamente isso que é chato. E as outras coisas aqui. Onde tá as regras? Como vê as regras? Como vê as regras? Psycho, eu entrei na live de NPC de uma menina e fiquei spamando. E o Fel? Cadê o Fel? Daí ela ficou puta e me deu ban. Porra, eu entendo porque ela te deu ban. Tá chato pra caralho, mano. Tu vai pro Beyblade. Tu vai pro Beyblade. Por que será que ela te deu ban, hein, mano? A pessoa ou eu? Quem começa tem desvantagem. Tá, ele vai começar. Será que eu vou ganhar uma na minha vida? Na minha história? Na minha história de Beyblade. Por favor, eu posso ganhar só uma, Jesus? Eu só queria ganhar uma. Eu vou matar. A dele. A dele. Ah, filha da puta. Desgraça. A dele. Tá. Batalha infernal. Mano, essa minha Beyblade tá fudida, sério. Não, não é possível, mano. Mano, não é possível. Não importa se eu vou primeiro ou depois. Eu sempre perco, velho. Não é possível. Mano, eu não vou remover o banimento dessa pessoa. Namora. Chata pra cara. Ops, eu quebrei uma regra. Injusto. Tá, eu vou remover, mano. Vou remover depois. Mas porque a pessoa não entendeu que foi banido, mano. Eu achei que eu ia ganhar. Ó. Tu é gay. Desculpa, mano. Foi erro meu. Foi moleque. Por favor, mano. Pega no meu pau logo antes. E tava flodando emote. Enfim. É sub. Mas vai pro Beyblade. É sub, mas vai pro Beyblade. Nem adianta essa porra de Beyblade, mano. Eu sempre perco, velho. Põe a pessoa pra começar, de qualquer forma. Pra eu ter pelo menos uma chance. É isso. A pessoa vai começar. Nunca vou ganhar, mano. Será que o sub vai ser o primeiro a perder pra mim? Se for, ele vai ser muito azarado. Nossa, velho. Caralho. Ó a dele. Vai, roxinha. Pelo amor de Deus. Ih, eu vou ganhar. Ih, vai ser contra o sub. Foi mal, sub. Ih, ganhei. Foi mal, mano. Desculpa, Beyblade. Ganhou. Joga Hitman. Desculpa aí. Vou parar de falar pra jogar Hitman. E antes ele tava flodando. Sai que vai pôr careca. Sai que vai pôr careca hoje. Vai pro careca. Sai que vai jogar o careca. Sai que vai jogar carequinha. Vai jogar o careca e dá tiro. Volta pro Hitman. Nossa, ele tava flodando. Ele não mandou uma mensagem. Ele tava flodando, mano. Vai jogar Hitman. Joga Hitman. Joga Hitman. Joga Hitman. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não. Esse não é Beyblade não, mano. Ô, Joãozinho. Que música é essa? Qual o lado bom de ser gay? Que música é essa, tá? Achei que a live teria 60 segundos. Esse cara tem um comentário por dia aqui. Eu quero ser banido e ser desbanido depois de 10 minutos. Só pra saber como é a vida de um banido. Aí foi banido, né? É o que eu falo. Não fica pedindo pra ser banido. Vai ser banido. Ser banido é chatão. A gente para de receber os pontinhos da live. Não pode gastar os pontos acumulados e perder acesso ao chat. Mas pelo menos ainda dá pra assistir o meu searante quase favorito. Obrigado por atenderem ao meu pedido. Agora sei as consequências de ser banido. Se passaram um pouco mais de 10 minutos. Chegou a hora de voltar ao chat. É, amigo. Talvez chegue a hora de voltar ao chat. Se tu me ganhar na Beyblade. Quem começa? Eu ou ele. Quem mandou ficar pedindo ban? Se tu me ganhar na Beyblade, tu volta. E tem uma grande chance disso acontecer. Que eu só ganhei um até agora. E eu vou começar, mano. Os caras não querem mesmo que tu seja banido. Mas é isso. Eu vou começar, então. Essa é a minha. Eita porra! Eita porra! Chegou como? Chegou como? Ih, vai ser banido pra sempre. É, ganhei. Ganhei duas seguidas. Let it rip, caralho. É isso, mano. Foi brincar muito. Perdeu na Beyblade. É isso, mano. Acontece. O negócio foi lá pra casa do caralho.